Ao vivo no bar, Tom Furigo Vai É o vídeo, a batidinha Vai tocar no seu paridão Acirra, vamos gravar, vai Chama Fazer a noite pensando, quase que eu não durmo E lá pra derraba da porra, ela sentando É um absurdo, senta, senta, sarra, sarra Joga e se contrai Vai, Tom Chama Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás Eita que bicha doida Vou jogar, tá demais Olha pra trás Ao vivo é mais gostoso, vai Chama Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra derraba da porra, ela sentando É demais Ao vivo no bar, Tom, dos tecrados É pra bater no paridão, vai O rolê dizem quem é, todo mundo já conhece Fazer a noite pensando, quase que eu não durmo E lá pra derraba da porra, ela sentando É um absurdo E senta, puxa, porra, joga pra trás O negócio acaba esquecendo a letra Monta no papel, vai Olha pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Ai, qual que pra trás é esse, hein Chama Olha o sol, meu, que é pra bater no paridão Porra Esse menino, a mãe dele pega ele lá e vai dar problema, viu Não quero nem ser ele hoje Alô, gararu Alô, grupo, garadeiro, obrigado pela parceria Por causa dessa mulher, já pedi minha cabeça Mais um lugar do seu pé, antes que eu enlouqueça Ela é mulher sem dono E pertence a qualquer homem Mas se vejo alguém com ela Os ciúmes me consome Ela vende o seu corpo A qualquer um por pouca preço A ela e o do amor Nem seus carinhos eu mereço Daria tudo de mim Pra ter um pouquinho dela Assim eu tivesse a chance E de fazer amor com ela Hoje ela viva até a mancha do meu amor Diz que meu dinheiro é pouco Não me dá nenhum valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Hoje ela viva até a mancha do meu amor Diz que meu dinheiro é pouco Não me dá nenhum valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou E essa vai...